Foi uma noite de reestreias no time Alvinegro e enquanto os jogadores foram super aplaudidos, outros não agradaram tanto. Uma questão que aconteceu ali agora na parte da nossa torcida, que acabou vaiando um jogador, acaba sobando para um e a gente se cobra bastante para um e está ajudando o outro. Então quando bate em alguém do nosso time, eu acho que tem que doer em todo mundo, como doeu em todo mundo. Lisca entrou com uma formação que vem sendo titular nos últimos jogos. Fato curioso, tendo em vista os próximos desafios que o Vozão terá pela frente. A partir de agora nós não vamos revezar mais tantos jogadores, vamos manter a base, trocaremos de três ou quatro se necessário, mas nós temos equipe de controle de fisiologia, de departamento físico, departamento médico. E eles me colocaram todos os jogadores à disposição, todos eles com boa recuperação. As turbinas ainda estavam aquecendo quando o goleiro Marcelo fez uma verdadeira lambança. Pensou muito. Aí Roger, como um bom camisa 9, acreditou na jogada e abriu o placar bem no comecinho do jogo. Como já esperado, o Ceará dominou o jogo inteiro e teve muitas chances de ampliar ainda no primeiro tempo. Susto grande também foi no final da primeira etapa, mas a zaga deu uma bela colaborada e mandou para a linha de fundo. É um resultado que leva o Ceará direto para as semifinais. E mais, invicto e com a melhor campanha da segunda fase. Mas a equipe de Luan não desacreditou em nenhum momento e na volta do vestiário foi para cima. Fernando Henrique tendo que evitar a aproximação. E Dudu Itapajé tentando finalizar. Na reestreia, Leandro Carvalho já demonstrou perigo de cara. E não ficou só nisso. Nessa jogada espetacular, a bola sobrou para Chico, mas ele não foi feliz na finalização. Até que o time de Luan ficou com um jogador a menos. Aumentou ainda mais as chances do Alvinegro ampliar. Não desistir e continuar acreditando nos nossos conceitos, que são trabalhados diariamente. Assim como foi contra o Fortaleza, a gente tomou o gol no início, mas continuou acreditando no nosso modelo de jogo, nas nossas ideias, naquilo que foi trabalhado e insisti nisso. O Ceará demonstrou superioridade. Leandro teve mais uma excelente chance de gol. O Leandro já bem mais com ritmo, já mais adaptado, vinha jogando, entrou super bem no jogo, criou algumas chances. Talvez o Senão foi de não ter feito o gol na reestreia, vamos dizer assim. Ele estava querendo muito esse gol, mas entrou muito assertivo, muito bem. E aí, ninguém contava com a astúcia do Atlético. Na primeira oportunidade, no final do jogo, Dudu Itapajé recebeu sozinho e bateu cruzado. Ficou difícil para Fernando Henrique. Fazer um gol no Ceará é se tornar algo muito importante para mim. Acho que é a primeira vez que eu faço um gol no time grande como o Ceará, com todo respeito. Mas agora é descansar, pensar num jogo de sábado contra o Floresta e, se Deus quiser, sair com um grande resultado. Era o que o Atlético precisava para se manter na zona de classificação. Já para o Ceará, foi um empate bem amargo. E estava na cara a chateação do técnico Alvinegro. Na vida nem tudo é como a gente quer, né? E hoje realmente sofremos um golpe duro aos 40 do segundo, né? Mas mérito também do Atlético, que manteve a briga, a luta, a estrutura de time. Não se entregou em nenhum momento, acreditou até o final e foram recompensados pela luta. Não pelo que jogaram, que eu acho que pelo jogo nós merecíamos ter tido a vitória por tudo que criamos, né? Mas pela luta, pela não desistência, eles conseguiram o empate merecido.